Então, vamos lá. Welcome back! Vamos revisar o vocabulário. Então, be born, né? Que eu vou conjugar aqui o be, vou falar I was born, you were born, ok? Depois, retire. O que é retire mesmo? Carteira de trabalho. Aposentar. É o que eu falei, Léo, olha aqui a carteira de trabalho dele, tá bem velhinha, porque ele já trabalhou muito. Grow up, que é crescer. Get a job, que é arrumar o emprego. Ó, lembra que a gente tinha lá um exercício com divórcio? Get a divorce. Ah, uma coisa importante. Muitas das expressões lá a gente vai usar no passado. E aí, a gente tem que colocar o verbo no passado. Então, volta aqui um pouquinho. Então, o be já tá aqui no passado, que é o was ou were, no passado. Retire. Ele é regular, então fica retired. Acrescenta o D no final. Grow up. O grow, ele é irregular. E aí, é grew up. Tá com E. Grew up. No passado. Tava esquecendo de falar isso. Tem alguns verbos que eles, no passado, são irregulares. Get a job. O get vira got. Got a job. No passado. Get a divorce. Qual que é o passado de get mesmo? Got. Got. Got a divorce. Have children. Que é ter filhos. Passado de have. Had. Had. Very good. Fall in love. Passado de fall. Alguém sabe? Fell. Fell. Very good. Fell in love. Graduate from college. Graduate é regular, é só colocar o D no final. Graduated. Ok? Go to high school. Passado de gol. Went. Went. Die é regular, só acrescenta o D no final. Vira diet. Ok? Go to college. Passado de gol. Went. 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 Get married. Passado de get. A gente já viu. Girls. Oh, thank you. Minhas letras ficam horríveis. Então, agora sim, a gente vai lá pro joguinho e aí a gente vai ver o que que a gente consegue fazer. Então, a gente já tinha colocado aqui, né? Ai, que coisa horrível falar. Had three. Ok. Vamos lá. She... Oh, melhor. Vamos começar aqui dessa primeira aqui. Deixa eu colocar uma luzinha que fica bonitinha. He married into 2012. Qual verbo vocês acham que vem aqui? João, se você não tiver conseguindo falar, você pode escrever. Ju, sua câmera tá aberta. Meu Deus. Não, abriu agora, rapidinho. Nossa, que bom. Não tava aberto o tempo todo, não. Então, vamos lá. Qual que é he married? Qual que é a palavra que vem antes de married? Obrigado, João. João falou got. Eu me aposentei da faculdade. Não, 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 confundi. Confundi, you had... Ai? Quem falou? Graduated. Very good. Quem falou? Fala o nome pra mim. Julia. Julia. Você falou? Tava achando que era... Não fez o quadradinho verde em volta do seu. My father... In 2010. Agora eu acho que... Retired. Retired. Very good. Igor. This one. I... O que você acha? Eu cresci em São Paulo. Como fica? Posso falar, teacher? Aguenta aí, Julia. Deixa a mão comichar um pouquinho. Deixa o pessoal falar. Mateus, Marcos e Mateus. Mateus Almeida e Mateus... I grew. Grew. Very good. I grew up in São Paulo. We... 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 João, pode mandar também no chat, quando você souber. Mateus... Mateus... Marcos, o que você falou? Marcos, o que você falou? Went? Não, não é o went. É... É... Get. Get. Ok. Vamos lá. He... Fell. Fell. Good. E, girl. We fell in love... The first time we saw. She didn't... Go. Very good. Como eu usei... Ops. Como eu usei o didn't, o verbo volta para o base form. My brother didn't... Went. Went. Eu não falo com ele. Went. Went. Seria assim, né, no caso. E aqui? We... Só sobrou um. Bom, vamos ver agora se deu certo. Eita! Não é justo! Espera, volta lá. Volta. Exibir respostas. He got married... Será que não tinha que ser? He didn't... Ou he gets? Pode ser. Deixa eu ver. Corrigir as respostas. Não, eu ia até entrar no negócio. Pode ser. Vamos ver. Tipo assim, a resposta tá certa. Que eu... É get married, got married. Tem sentido. Tem lógica. Mas às vezes não é a resposta que eles esperavam. Ah lá, é o que você falou. É o didn't get. Depois got divorce. Depois get. Ah não, ó. O didn't get é do Mary. A gente tinha invertido esses aqui, ó. Tá vendo que é todos os mesmos. A gente não errou o verbo. A gente só errou. A gente, eu tô falando... Eu errei junto, né? E errei mesmo. Aqui e aqui. Aqui realmente eu errei. Eu deixei, tipo, como se diz, manesei aqui. Porque tinha que ser o got. Porque a gente tava falando do... Divórcio. Mas a gente acertou o verbo. Era o verbo certo. Mas ok. 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 Very good. O que que tem no currículo? Ah, só tem essa opção de joguinho. Vamos lá. Tem uns que você consegue fazer outros jogos. Mas enfim. Dúvida? Não. Vamos lá. Então, vamos fazer umas perguntas aí. Só pra gente terminar a aula. Tem dois minutinhos? É... Então, vamos lá. Por exemplo. Aqui tem um exemplo, né? Where did you go to high school? Onde você estudou o ensino médio? I went to high school at o colégio municipal. Aí... Observem sempre a fotinha aqui, ó. Julia. Where did you and your brothers grow up? Como que fala... Como que é a pergunta em português? O que que é isso daqui? O que que é grow up? Cresceu. Tá. Então, onde vocês cresceram? Na casa da minha avó. No caso. Como que eu falo casa da... Primeiro. Como que eu falo nós crescemos no passado? Se no presente é grow up, no passado é we... É we... Gray. Alguma coisa assim. Grow. Gray. Grow. Grow. É a pronúncia... Grow. Grow. Eu falei a pronúncia errada. É. Você falou a pronúncia certa. A escrita certa é a pronúncia errada. We grew up. Como que é a casa da avó? É... Graham House. Alguma coisa assim. My grand... Tá certo. Pode ser a resposta. My grand... Grandma's house. Very good. And... Igor. When did your father get a job? Quando seu pai arrumou um trabalho. Se não sabe, pode chutar. Só pra dar a resposta certo. Aqui no caso não vai ser A. Vai ser C, né? Como assim? Eu não entendi a pergunta. When did your father get a job? Quando o seu pai arrumou um trabalho. Aí é pra falar a idade? Tipo assim? Você pode falar o ano. Você pode falar há tantos anos atrás. Pode, por exemplo, falar ele arrumou um trabalho em 2002, 2020. Você pode inventar. Eu não sei, professora. Pode chutar. Pode inventar. Primeiro, vamos lá. Vamos começar igual eu fiz com a Julia. Get up é no presente. Como que é o passado? Get a job ou get up. Get a job. Qual que é o passado de get a job? Qual que é o passado de get? Get a got. Então, he got a job. E aí, o que você vai me responder? Você vai me responder há tantos anos atrás? Num ano específico? Como que eu falo? Vou te ajudar, Igor. Como que eu falo cinco anos atrás? Five years. Five years. Aí, quando eu quero falar cinco anos atrás, eu uso uma palavrinha bem importante, que é ago. Five years ago. Ok? Toda vez que eu for falar uma palavra no passado, eu uso o ago. João. Where did your mother have children? Ah, essa pergunta todo mundo sempre responde certo. Aonde a sua mãe teve os filhos? Aonde não? Onde? Sorry. Pode escrever. Alguém quer responder, pode falar. Enquanto o João escreve. Primeiro, qual que é o passado de have? Pessoal? Had. Had. She had children in the hospital. Very good, João. Todo mundo sempre responde yes. She had children at hospital. Só que, em vez de usar o in, eu vou usar o at, tá? At hospital. Nossa, pessoal, ó, o João bem que avisou da hora, a gente tá com três minutos. Eu vou finalizar pra não cair, cair de uma vez, tá? Dúvidas? Ok. Não, não. Não, não. Rian, você chegou no finalzinho. Você conseguiu pegar alguma coisa? Rian? Sim. Tem que conseguir. Beleza. Beleza.